Olá querido, graças e paz, tudo bem com você, Deus abençoe sua vida, você que já é um aluno residente da nossa aula de todo dia, meio dia, seja bem-vindo, você que já fez um compromisso, Deus abençoe, me avisa aí, como o sinal está chegando para você, por favor, no YouTube, no Facebook, no Instagram, me dá essa informação, vamos juntos, hoje é o último dia da nossa aula mergulhando nas escrituras, começamos na terça-feira, falamos do primeiro nível, na quarta-feira nós falamos do segundo nível, na quinta-feira falamos do terceiro nível desse mergulho, e hoje vamos falar do quarto nível do mergulhando nas escrituras, seja bem-vindo, na próxima semana eu vou começar uma série de estudo com você, também dentro da mesma temática, e aí eu vou te convidar para um evento que eu vou fazer do dia 7 ao dia 14 de outubro, já agenda aí, evento online, que vai ser extraordinário e vai impactar sua vida de forma linda, de forma poderosa, vamos juntos, seja bem-vindo, Deus abençoe você e sua casa, Deus lhe ajude, vamos trabalhar, mandar o link aí para alguém, por favor, vamos chamar pessoas para cá, você vai deixando aí seu like no YouTube, vai deixando sua curtida no Facebook e no Instagram, e vai avisando as pessoas que nós estamos aqui, porque no primeiro nível eu falei com você sobre mergulhar os pés, a aula está aí gravada e disponível, mostrei para você que para você entender a mensagem, você precisa entender o livro, no segundo nível nós falamos sobre mergulhar os joelhos, uma aula meio confrontadora, porque ela vai de encontro a muitas das nossas convicções, na terceira aula nós falamos sobre mergulhar os lombos, e nesse aspecto eu te chamei para você ser organizado, sistemático, programado no seu estudo, o estudo das sagradas escrituras, como qualquer estudo, requer uma mente organizada, disponibilizada para entender e compreender aquilo que está sendo estudado e desenvolvido, então vem com a gente, porque agora nós vamos para o quarto nível, qual é a base bíblica? A base bíblica que nós estamos utilizando é Ezequiel capítulo de número 47, já vou para a nossa lousa, Ezequiel capítulo 47, a Bíblia Sagrada revela para nós que Ezequiel teve uma visão, na visão Ezequiel viu um rio que sai do, liga para mim, o rio sai do altar de Deus e o rio vai se tornando mais largo e mais profundo e de repente um homem aparece para medir o rio e ele chama Ezequiel para entrar e na medida que Ezequiel entra, ele cobre os pés no primeiro nível, cobre os joelhos no segundo nível, cobre os lombos no terceiro nível e no quarto nível a Bíblia diz, ele diz, eu não pude mais atravessar andando, porque não eram águas para se atravessar caminhando, mas águas para se atravessar anado, a Bíblia Sagrada é tão encantadora que na medida que você for estudando, você vai querer se aprofundar mais e vai chegar um momento que você vai perceber que não dá mais para simplesmente caminhar, você quer mergulhar, você quer desfrutar daquilo que você está entendendo, aprendendo e conhecendo e isto vai tornando extraordinária a sua... isso vai tornando extraordinária a sua experiência, tá bom? Chama mais gente para a nossa aula de hoje, vai, manda algumas pessoas chegarem para cá, manda o link da aula, manda o... deixa seu like aí na aula, porque nós estamos mergulhando nas escrituras. aqui está o tema da nossa aula, vamos lá, agora nós vamos para o nível 4, que é... o passeio nas escrituras. A Bíblia Sagrada diz, quando Ezequiel chega nesse quarto nível, ele diz, diz, o homem me tomou pela minha mão e me levou e tornou-me a trazer, tá? Eu quero chegar no nível do conhecimento bíblico e do estudo das Sagradas Escrituras que eu esteja navegando nessa plenitude, navegando nessa profundidade que é o conhecimento da Palavra de Deus. se você não assistiu as aulas anteriores, eu vou sugerir, assim que essa aula terminar, vai ver a primeira aula, a segunda e a terceira, é muito importante. Então, como eu posso chegar nesse nível aqui de mergulho? Tem que passar pelos anteriores. E eu vou começar agora, falando de uma... vou fazer um trocadilho aqui. Não faça sopa. Não faça sopa. Faça soaps. Isso aqui é um acróstico, tá? Eu vou te explicar. Quando eu digo não faça sopa, eu estou dizendo, no estudo da Bíblia, você quer entender a Bíblia? Não misture as coisas. Não misture as coisas. Por isso eu disse, não faça sopa. Eu perguntei um dia num restaurante, numa churrascaria, o que vocês fazem com a quantidade de carne que sobra nos pratos? O camarada riu. Diz, pastor, isso não é coisa para a gente ficar falando. Diz, tá, mas eu gostaria de entender e tal. Ele disse, depende. A depender da condição, se for aproveitável, ela pode se transformar nos caldos que são vendidos à noite. Como nós, ele disse, não servimos à noite nenhum caldo ou sopa, alguns restaurantes especializados selecionam e levam, tá? E transformam em sopa. O que é fazer sopa? É você pegar todos os legumes e misturar num só caldeirão. A carne de meio-dia, que está grelhada, cozida, frita, passa por um processo e à noite vira sopa. No estudo da Bíblia Sagrada, isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque é preciso fazer distinção. Por exemplo, no primeiro nível que nós estudamos, eu disse a vocês que vocês precisam conseguir entender, no texto bíblico, em que contexto aquele capítulo está inserido. Por exemplo, tá? Aqui, eu quero destacar algo muito importante na nossa formação e entendimento do conhecimento bíblico. Então, eu tenho pelo menos, deixa só eu conferir, eu tenho pelo menos três elementos presentes às Sagradas Escrituras que eu preciso distinguir um do outro. Um deles é a profecia. O outro é o outro. O outro é o outro. Costumes e tradições. E o outro é o outro. O outro é o outro. Doutrina. Muito bem. Vamos entender. Existem textos da Bíblia Sagrada que não são doutrinários. Eles são profecias. E a profecia é dirigida para um povo em uma época em determinado contexto. Então, ela é descartável na Bíblia? Não. Me serve como exemplo. Me serve como referência para que eu me conduza de forma que eu não contradite o propósito divino. Então, a experiência de Israel, por exemplo, serve para mim no que se diz respeito a entender o caráter de Deus, a natureza de Deus, e coisas que Deus não tolera. Por exemplo. Então, eu já vi situações ao longo da nossa história de vida cristã de pastores nas gerações anteriores quando a igreja vivia de uma rigidez. Falo agora de tradições, costumes, comportamentos. E o pastor pegava um texto que não tinha nada a ver com doutrina e usava como um elemento básico. Nós temos um caso, por exemplo, do livro do profeta Isaías, capítulo de número 3, lá a partir do versículo 16, que o profeta está anunciando o juízo divino e ele descreve o luxo, o alto padrão das mulheres ricas de Jerusalém e mostra como elas se vestiam para traduzir a sua riqueza. De repente, Isaías diz como elas vão se tornar quando chegar o juízo divino. Então, por superficialidade de conhecimento, irmãs eram suspensas da comunhão, da igreja, da santa ceia, usando-se daquele texto. E é preciso saber que aquele texto é uma profecia para a nação de Israel. O segundo elemento são costumes e tradições. Costumes e tradições são locais, temporários e culturais. Se diz respeito a um povo. a Bíblia cita inúmeras leis, preceitos e costumes que eram próprios do modo de vida oriental, que se aplicavam especificamente ao povo dentro daquele contexto. É preciso compreender que o fundo histórico, ou é preciso compreender o fundo histórico daquilo que está registrado para não transformarmos citação histórica em prática doutrinária. Então, nós temos alguns elementos que são históricos da Bíblia Sagrada. Vou fazer uma aula sobre isso. Exemplo, Abraão manda Elezer colocar a mão debaixo da sua coxa. ungir o umbral da porta. Colocar a marca de sangue no umbral da porta. Um outro exemplo. Paulo diz que as mulheres deveriam não se portar com ouro ou trajes custosos. A gente vai estudar sobre isso na semana que vem. São elementos que a gente precisa analisar dentro do seu contexto histórico. e o terceiro elemento que eu preciso distinguir é a doutrina ou sã doutrina. Essa sim é base fundamental que normatiza a nossa professão ou declaração cristã. Eu não posso ignorar a doutrina assim como não posso aplicar costumes e tradições como se elas tivessem valor doutrinário. Então não faça sopa. Você vai ler a Bíblia? Aprenda a distinguir. Eu vou voltar para a primeira aula. Você tem que compreender o livro para então entender a mensagem. Talvez esse seja um dos pecados mais repetidos no estudo e na aplicação da mensagem das sagradas escrituras. Ok? Agora você olha para mim e diz assim o que é SOAPS? Muito bem, eu vou apagar esse aqui para te explicar o que é SOAPS porque na verdade como eu disse é um acróstico. Vou escrever aqui Subjetivo Objetivo Subjetivo Objetivo Vamos lá Avaliação Avaliação Plano Multiplicação No estudo da Bíblia assim como na prática de uma avaliação de um diagnóstico o SOAP é muito importante vou explicar você chega no médico para uma consulta médica antes de te dizer qualquer coisa o médico te pergunta o que você está sentindo e você vai descrever o que você está sentindo esse é o aspecto subjetivo o primeiro passo de uma consulta médica é o paciente quem produz o conteúdo para que o médico tenha um norte para caminhar quando se trata da sagrada escritura esse momento é o momento que você vai pegar um versículo que se destaca para você e colocá-lo como base do seu estudo vou explicar melhor daqui a pouco segundo passo de uma consulta médica é o aspecto objetivo é quando o médico agora vai lhe avaliar ele vai utilizar o seu equipamento de avaliação fazer alguns toques pedir alguns movimentos para que a partir desta reação ele tenha um parâmetro prático de como você está efetivamente isso aqui no estudo da bíblia é quando nós vamos chegar lá é como quando no estudo de um versículo você vai destacar pontos chaves do versículo para a sua análise para o seu estudo nós vamos fazer isso ok avaliação feito isto agora o médico vai solicitar exames para que os exames confirmem aquilo que está sendo suspeitado do seu diagnóstico de saúde porque o diagnóstico só se fecha quando tem uma avaliação a partir de exames e no final ele traz agora um plano de tratamento medicamentoso alimentar e outras alternativas intervenção médica de forma mais profunda cirúrgica que seja é o plano de execução para a solução do problema e a multiplicação bom no estudo das sagradas escrituras é quando aquilo que você aprendeu você decide repassar para outras pessoas então existe uma análise geral em vez de fazer sopa faça soaps como isto se aplica no estudo das sagradas escrituras vamos lá vamos pegar aqui eu vou ter que apagar vamos pegar aqui eu anotei um texto Isaías capítulo 55 versículo 8 e versículo 9 está anotando aí vamos lá a partir da semana que vem eu vou abrir inscrições para você participar comigo de um evento online gratuito que vai ser do dia 7 ao dia 14 estudando a bíblia eu não quero que você perca então a partir de segunda feira eu vou abrir o link e você vai se matricular se inscrever é gratuito tá e eu quero que você me encontre em algum lugar em alguma igreja onde eu for pregar ou nas nossas redes sociais se faz um vídeo testemunhando da sua experiência de crescimento no estudo das sagradas escrituras tá Isaías Isaías 55 versículo 8 e 9 diz assim porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos nem os seus caminhos os meus caminhos declara o senhor porque como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos que os teus e os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos então vamos lá nós estamos falando aqui primeiro do texto na sua na maneira que ele está desenvolvido na bíblia sagrada tá você terminou de ler esse aqui vamos chamar de subjetivo esse é o primeiro momento do seu estudo você leu o texto o texto está lá aplicado segundo momento do texto é quando você traz o texto para si e você diz senhor como ser humano eu sou limitado os meus pensamentos estão aquém dos teus pensamentos os meus pensamentos estão abaixo dos teus pensamentos então primeiro passo do estudo você vai escrever o texto ou ler o texto conforme está na bíblia sagrada isaia 55 8 leu o texto escreveu o texto no segundo momento você vai transcrever os versículos com as suas palavras vamos lá os meus pensamentos vou fazer um resumo para você entender algo como os pensamentos de Deus são mais elevados do que os meus pensamentos e assim por diante transcrevi acabei de sair o subjetivo é o texto bíblico a primeira fase o objetivo é quando eu transcrevo com as minhas palavras eu vou colocar o que eu entendi do texto transcrevendo o versículo não é alterar o versículo é colocar o versículo com as suas palavras dentro daquilo que você assimilou tá quando você termina de fazer isso você vai agora destacar a letra A que é avaliação como isto se aplica a mim destaque agora palavras no texto que você consegue extrair para você colocar em prática para você vou dar um exemplo os pensamentos de Deus são mais elevados que os meus pensamentos os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais elevados que os vossos caminhos eu Josué o que eu vou entender aqui para mim eu preciso confiar que aquilo que Deus tem para mim é maior do que aquilo que eu quero ou do que aquilo que eu consigo enxergar fiz uma avaliação do texto essa avaliação é para mim é para a minha análise aí vem o segundo o quarto momento que é quando eu vou fazer uma oração pedindo a Deus que me ajude colocar em prática tudo isto para virar exercício na minha vida e então a partir de então eu vou compartilhar com os meus conhecidos e amigos aquilo que eu estou vivenciando da palavra de Deus qual é o nosso maior problema no tocante a isso lemos o versículo entendemos do nosso modo mas não nos perguntamos como aplicá-lo a nós nós vamos logo para o púlpito para a sala de aula para a escola bíblica querer aplicar nos outros aquilo que ainda não experimentamos a tragédia prega bem ensina bem mas não experimenta aquilo que está sendo pregado e ensinado isso se constitui numa barreira incrível a experiência da vida cristã dei a aula quase toda em pé você está aí deixa eu ver aqui vocês ai Jesus esta é uma maneira simples de entender aplicar e explicar o texto que você leu minha fala não queira entender a bíblia toda de vez passo número 1 volta para a aula nível 1 que eu te dei aí há 4 aulas atrás busque conhecer o livro a estrutura do livro passo 2 comece a orar pedindo a Deus que te ajude nesse entendimento a se livrar dos bloqueios religiosos que você tem passo 3 torne-se um estudante aplicado organizado sistemático da bíblia sagrada nível 4 estabeleça um critério de estudo uma metodologia de estudo volte a escrever o que você ler o que você entende pesquise questione para que a partir daí o seu entendimento seja prático efetivo e transformador conta para mim o que você achou da aula de hoje manda o link desta aula para outras pessoas não perca oportunidade a partir de segunda feira eu volto com sequência do estudo com outra temática mas dentro do aprendizado das sagradas escrituras vou te dar o acesso para um grande evento online que nós vamos fazer do dia 7 ao dia 14 de outubro gratuito e vai transformar o seu método de estudo das sagradas escrituras espero você Deus te abençoe fica com Deus forte abraço Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe